Mas, quem são vocês? Oi, eu sou a Nicole. Oi, eu sou a Sofia. E nós viemos visitar a nossa mãe. Como assim, visitar a nossa mãe? Mas que brincadeira é essa? Vocês devem estar perdidas, né? Olha, eu nem conheço vocês. Sim, nós somos filha da sua esposa, a Elaine. Filha da minha esposa? Eu devo estar ficando louco, né? Quer saber? Entra, entra. Vamos conversar e vocês me expliquem essa história direito. Licença. Licença. Meu amor, que palhaçada é essa? Como é que essas duas garotinhas aqui, ó, são suas filhas e eu descobri isso agora? Não, amor. Como assim, minhas filhas? Você está ficando louco? Louco? Eu devo estar ficando, é louco mesmo, a cabeça. Olha só, eu estava na cozinha, elas chegaram, bateram na porta e elas me disseram, amor, que são as suas filhas. As duas é sua filha. É verdade, não é, Nicole? É verdade. Não, amor. Isso tudo é um mal entendido. Pra tudo tem uma explicação. Mas é claro que pra tu tem uma explicação. E eu quero uma explicação pra isso agora, meu amor. Olha só, eu estou casado com você tem quatro anos. Quatro anos. E você nunca me falou que tinha filha. E agora essas duas chegam aqui em casa e falam que é sua filha, amor. Não, deve ser brincadeira, né? Câmera escondida. Me explica, amor. Me explica isso, então. Olha, amor. Eu vou te confessar toda a verdade. Elas são as minhas filhas e eu menti pra você. Não, isso deve ser brincadeira. Você tá brincando comigo, né, amor? Como é que você tem duas filhas? Como que você não me falou isso? E o pior, você escondeu as suas filhas? Que tipo de mãe é você? Então, amor. Acontece que eu tive as minhas filhas muito novas. Eu não tinha maturidade nem condições de criar elas. Então a minha mãe se dispôs a cuidar delas. Está do meu lado me ajudando. E aí, um tempo depois, eu te conheci. E você era a pessoa que eu queria ter ao lado. Um homem perfeito. Do jeito que eu sonhei. Mas eu menti pra você. Eu não contei que eu tinha duas filhas porque eu tinha medo de você não me aceitar com elas. Vai que você nem queria ter filhas, né? E então, eu abandonei elas com a minha mãe. Só que uma coisa eu nunca deixei de fazer. Eu sempre ligava escondido, perguntando ver se elas estavam bem. Porque eu sentia muita saudade delas. E eu me sentia triste porque eu fiz isso. Mas eu te amo demais. E por isso que eu fiz isso. Foi por uma boa causa. Você vai me entender. E aquele dinheiro que você me dava, assim, durante o mês. Pra eu comprar uma roupa, um sapato. Eu mandava pra elas. Pra comprar roupas pra elas. Alimento. Mas, amor, por favor, me perdoa. Eu não sei porque eu fiz isso. Mas é porque eu tive muito medo. Eu não queria te perder. Você é uma pessoa especial na minha vida. E por isso que eu não contei pra você. Mas me perdoa, por favor, amor. Olha, meu amor. Eu confesso que eu estou bastante surpreso. Eu não imaginava nunca que você tinha duas filhas. Tá bom? Eu sei que você ficou com medo de me falar no começo. Por medo de me perder. Mas pode ficar tranquila. Eu não vou terminar com você. Muito pelo contrário. Eu estou feliz em saber que você tem filhas lindas, assim. Mas, olha, não mente mais pra mim, tá bom? Pode falar pra mim o que você quiser. Todos os seus medos, segredos. Não se preocupe. Eu estou aqui com você. E agora a gente vai conversar. Se conhecer melhor. E pode ser certeza. Eu fiquei feliz em saber que você tem essas meninas bonitas aqui, ó. Filhas, me perdoe pela minha decisão errada, tá bom? Mas a mamãe ama muito vocês. E, meu amor, obrigado por me aceitar com as minhas filhas. Que que é isso? E eu mereço pelo menos um abraço agora? E aí, pessoal. O que você achou da minha atitude? Eu fiz certo em ter aceitado a minha esposa com as suas duas filhas? Ou eu deveria ter terminado com ela? Deixa aí seu comentário. O que você achou da minha esposa com as minhas filhas? O que você achou da minha esposa com as minhas filhas?